Hoje já é tanto Tempo longe de você Tanta coisa errada Não podia acontecer Mas eu sei, ainda vou te ver Não sei quando, nem onde É só esperar Ainda sinto o perfume Nos lençóis da cama Mesmo que demore Vai valer a pena Mas eu sei, ainda vou te ver Não sei quando, nem onde É só esperar Eu sei, ainda vou te ver Mas eu sei, ainda vou te ver Não sei quando, nem onde É só esperar Não sei quando, nem onde Mas eu sei, ainda vou te ver 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 Mas eu sei, ainda vou te ver